Tinha cá pra mim, e agora sim eu vivia em fim o grande amor Mentira Me atirei assim, que trampo limpo e até o fim o amado Passava um verão, a água e pão dava o meu pinhão pro grande amor Mentira Eu botava a mão no fogo, então, com o meu coração de fiador Hoje eu tenho apenas uma pedra no meu peito Exijo respeito, não sou mais um sonhador Chego a mudar de calçada, quando aparece uma flor E dou risada do grande amor Mentira Fui muito fiel, comprei anel, botei no papel O grande amor Mentira Recefei hotel, sarapatel e lua de mel em Salvador Fui rezar na Sé, pra São José, que eu levava a pé no grande amor Mentira Fiz promessa até, trouxa o maré, de subir a pé no Redentor Hoje eu tenho apenas uma pedra no meu peito Hoje eu tenho apenas uma pedra no meu peito Existe o respeito, não sou mais um sonhador Chego a mudar de calçada, quando aparece uma flor E dou risada do grande amor Mentira 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 Mas hoje eu tenho apenas uma pedra no meu peito Exijo respeito, não sou mais um sonhador Chego a mudar de calçada Quando aparece uma flor e dou risada Do grão de amor Mentira Você só dança com ele e diz que é sem compromisso É bom acabar com isso Não sou nem do pai João Se você foi, eu não faço papel de louca Pra não haver bate-boca dentro do salão Você só dança com ele e diz que é sem compromisso É bom acabar com isso Não sou nem do pai João Se você foi, eu não faço papel de louca Pra não haver bate-boca dentro do salão Quando toca o samba Eu lhe tiro pra dançar Você me diz que não Eu agora tenho par E sai dançando com ele Alegre e feliz Quando para o samba Bate palma Bate palma Pé de bicho Você só dança com ele e diz que é sem compromisso É bom acabar com isso Não sou nem do pai João Quem trouxe você, eu não faço papel de louca Pra não haver bate-boca dentro do salão Alegre Russell LGBT Domingos Estamos versos Alegre Estamos versos Alegre